Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves, sejam todos muito bem-vindos a mais uma notícia automotiva aqui no nosso canal, que atualmente são vídeos todos os dias, de segunda a segunda, e não é só um vídeo de notícias automotivas, são dois vídeos por dia, esse que você está vendo aqui hoje, 11 horas da manhã, e outro vídeo, às 18h45 da tarde, início da noitinha, vamos dizer assim, com avaliações automotivas, certo? E sim pessoal, hoje nós vamos comentar aqui a notícia para vocês, tá? Que é do Carro Bonito, tá? Carrobonito.com é o nome do site, nós vamos debatir a notícia de hoje, certo? Quem disse que, isso mesmo, fábrica da tela na Zona Franca de Manaus? Sim ou não? Acompanha comigo aqui a nossa reportagem, né? Ou seja, a reportagem nós vamos seguir aqui, tá? Então essa reportagem é do dia 22 do 5, deixa bem claro isso em relação, tá? E ele fala aqui que a visita de Elon Musk ao Brasil, nesta semana, rendeu muitas especulações, principalmente em torno do seu interesse para a Amazônia Brasileira. Vem conhecer um resumo aí do que sabe até agora sobre a reunião dos... Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo de Xeneves e seja bem-vindo a mais uma notícia automotiva no canal, que atualmente são todos os dias, tá? Ou seja, de segunda a segunda, notícias automotivas, tá? 11 horas da manhã e 18h45 da tarde e iniciozinho da noite aí, avaliações automotivas aqui no nosso canal, certo? Então se você não é escutado no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, tá? E também deixe seus comentários aqui abaixo sobre essa reportagem que nós vamos debater hoje, que é do site carrobonito.com, tá? Onde ele fala que é fábrica da Tesla na Zona Franca de Manaus, e aí? Acredita ou não acredita? Lembrando que essa reportagem é do dia 22 do 5, ou seja, dessa semana, né? Ou seja, é domingo passado. E fala o seguinte, a visita de Elon Musk ao Brasil nessa semana rendeu muitas especulações, principalmente em torno do seu interesse pela Amazônia Brasileira. Ele fala aqui, ó, no entanto, até o momento, todas as informações oficiais divulgadas falam apenas do inicio dos trabalhos de Elon Musk, tá? Com sua empresa Starlink aqui no país, ou seja, segundo o secretário da SEDEC, Ângelos Figueira, a Starlink, um braço da SpaceX, pra quem não sabe, a SpaceX aí é uma empresa, vamos dizer assim, espacial, né? Que o Elon Musk, que é o dono da Tesla, tem, e fala que já iniciou as tratativas com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciências Tecnológicas, Tecnologia e Inovação, para tornar o acesso à sua internet real no Brasil. Ou seja, Starlink, pra quem não sabe, é o provedor de acesso à internet de Elon Musk, certo? E fala assim, o empresário bilionário desembarcou nessa última quinta-feira em São Paulo, em uma visita aí ao país, que até então deveria ter sido divulgada apenas após as suas reuniões terem sido realizadas. Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, tem seu nome ligado aí a grandes empresas como a Tesla, principalmente o principal fabricante de carros elétricos no mundo, e a SpaceX, que tem aí como principal objetivo a comercialização de viagens para outros planetas, né? Então, inclusive, já tem até alguns vídeos aí no YouTube, inclusive, falando sobre essa questão, né, das visitas, aliás, da empresa SpaceX aí, né, fazendo aí viagens, né, proporcionando viagens para fora do nosso planeta Terra, vamos dizer assim, né? E aí fala que apesar do foco das reuniões marcadas por Elon Musk no país ser transmitida de internet via satélite para a região rurais brasileira, o presidente Jair Bolsonaro e o governo, governados da Amazônia, né, o Wilson Lima, divulgaram seus perfis do Twitter, que a intenção do governo, tá, é também aproveitar o momento para colocar em pauta uma possível fábrica da gigante dos carros elétricos, né, a Tesla da região da Zona Franca do Manaus. A ideia de uma planta automotiva, deste Porsche em solo brasileiro, é considerada uma demanda antiga do presidente e, por isso, há tempo aí, interesse, há tanto interesse em abordar o assunto com o dono da maior empresa de carros elétricos do mundo, né, que é o Elon Musk aí. O governador da Amazônia, o Wilson Lima, anunciou em seu perfil do Twitter que a intenção dos governantes brasileiros também seria explorar a possibilidade de uma nova fábrica da telas no Brasil, com o intuito de gerar emprego na região de Manaus e propagar os cuidados do governo do país, do país toma em relação à preservação da Amazônia, e, assim, acabam com algumas fake news que giram sobre o assunto no mundo afora. Ou seja, a sua visita ao país, né, ou seja, o bilionário se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, alguns ministros políticos aí e empresários para tratar do assunto sobre investimento das suas empresas em projetos relacionados à Amazônia. Entre os principais temas tratados estão aí a possibilidade de conexão via internet via satélite com sua empresa Starlink, né, para o Brasil, de 19 mil escolas das regiões rurais do Brasil. O projeto também contaria com monitoramento ambiental da região da Amazônia, a fim de dar o suporte ao governo para controlar e preservar aí o combate ao desmatamento e incêndios criminosos que acontece em larga escala nos últimos anos. Apesar aí do interesse de uma fábrica de carros elétricos da Tesla ser real por parte do governo brasileiro, não existe, tá, maiores informações oficiais sobre o assunto e o posicionamento de Elon Musk sobre trazer a planta, ou seja, sobre implantar, no caso, em nosso país, uma fábrica de seus carros desse porte. Atualmente, a Tesla não tem um representante comercial oficial no Brasil para a revenda aí de seus modelos, tá, ou seja, de seus carros, sendo todo carro Tesla em solo brasileiro uma importação tratada entre revendedores concessionários de carros de luxo, ou seja, ao que tudo indica, primeiro passo para negócios de Elon Musk no Brasil se refere apenas à intenção de sua empresa de internet via satélite a Starlink em proveiro e conexão de qualidade em locais e escolas brasileiras onde ainda não há acesso à internet. Para quem não sabe, esse aqui é um dos modelos, né, que a Elon Musk é o proprietário da fábrica, né, são carros 100% elétricos, para quem não sabe. E aqui no Brasil, sim, temos alguns modelos desses rodando aqui no Brasil, tá, mas como a própria reportagem fala, não tem nenhum tipo de concessionária, né, ou seja, ou fábrica aqui no Brasil, se são importações independentes, certo? Bom, pessoal, essa é a notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia automática aqui no nosso canal, se inscreva se você não for inscrito e deixe seu like também e seus comentários aqui abaixo, certo? No mais, eu vou encerrando, fiquem todos com Deus e aquele abraço, fiquem tudo isso, tomo junto, pessoal, e tchau, obrigado!